Ok. Boa tarde a todos, autoridades aqui presentes, audiência do YouTube. É um prazer recebê-los para esse evento dos 50 anos do primeiro circuito integrado projetado e fabricado no país. Vamos dar início ao evento falando primeiro dos presentes nessa cerimônia de abertura. Gostaríamos, então, de saudar o professor Varã Gupian, reitor da Universidade de São Paulo, a professora Aline Ailon, presidente da Sociedade Brasileira de Microeletrônica, a professora Liedi Beneducci, diretora da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Bom, podemos, então, iniciar solicitando, inicialmente, que a professora Liedi Beneducci, diretora da Escola Politécnica, converse um pouquinho, né, fale um pouquinho a respeito dessa, desse evento. Muito obrigada a todos, para nós é uma alegria poder estar nesse evento importante para a Escola Politécnica, para a Universidade de São Paulo e para toda a tecnologia de informação do país. não é pouco a gente poder, hoje, estar aqui comemorando cinco décadas do primeiro circuito integrado que o Brasil fez, graças a esse trabalho fantástico da Escola Politécnica, e que estava à frente o professor João Antônio Zufa. Então, para nós, poder fazer essa comemoração, uma comemoração do país inteiro, de toda a universidade, da Poli, de todos aqueles que participaram, para que a gente sinta esse orgulho do que a escola pode fazer, do que a USP pode fazer, o que a ciência e a tecnologia podem fazer pela sociedade e pelo desenvolvimento econômico, tecnológico e da sociedade em geral, do bem-estar da sociedade em geral. Então, para nós, é uma honra, hoje, em nome da diretoria, agradecer todo o trabalho que o professor João Antônio Zufa fez pela escola, fez pelo país, e essa é uma comemoração que agrada a todos e deixa todo mundo muito orgulhoso. Está na missão da escola apoiar o desenvolvimento do país, o desenvolvimento da indústria, e quando a gente tem o que comemorar, a gente está comemorando a nossa missão, a nossa missão na nossa fundação. E eu agradeço, em nome da diretoria da escola, em nome de toda a escola, quem participa ativamente do desenvolvimento do país. Então, nós agradecemos o professor Zufo por tudo o que fez pelo nosso país. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Liede, pelas palavras de abertura. Gostaria, então, de passar a palavra agora à professora Linie Ailon, presidente da Sociedade Brasileira de Microeletrônica. Boa tarde a todos. Uma honra para a Sociedade Brasileira de Microeletrônica estar aqui hoje para comemorar os 50 anos do primeiro circuito integrado no país. O Brasil precisa saber disso, o Brasil precisa comemorar isso e tantas outras coisas que os nossos pesquisadores têm feito, mas, em particular, essa comemoração é de uma vibração muito grande para todos nós. Então, eu queria, de imediato, agradecer em nome da SB Micro por essa celebração, por essa comemoração dos nossos grandes feitos e de tantos outros grandes feitos que nós temos, né, nessa área. Na SB Micro temos visto a microeletrônica no país todo, no Brasil todo, em lugares tão peculiares como em Florestal, Minas Gerais, em Goiânia, como em Cianorte, no Paraná, e isso vem de uma história de 50 anos, de mais de 50 anos da microeletrônica nesse país. Então, uma alegria estar aqui com o senhor, professor Zulfo, uma honra para mim estar aqui, emocionante demais para mim estar aqui. Penso que falo em nome de vários grupos, falo em nome dos novos cientistas, falo em nome dos nossos alunos, falo em nome dos nossos pesquisadores, dos nossos associados mantenedores, dos nossos associados honorários, acho que falo em nome da próxima geração de pesquisadores em ciência e tecnologia, tecnologia, em particular em microeletrônica. Então, quero muito agradecer, quero muito celebrar entre amigos que estamos aqui, com tantas mentes fantásticas, queria muito agradecer a USP, professor Martino, queria agradecer a oportunidade, a iniciativa, queria agradecer também a professora Liede por nos receber aqui, professora Gopiã, pela honra que nos dá de estarmos aqui com a SB Micro, celebrando esse momento dos 50 anos. Também quero deixar aqui o meu agradecimento, o meu reconhecimento como SB Micro ao Armando, ao professor Jacobos, que alegria estar com vocês também nessa celebração. E dizendo que é sublime, imponderável, indizível na vida acadêmica, que é a paixão, né, pelo saber, pela pesquisa, pelo descobrir. E o professor Zulfo, liderando essa equipe desse primeiro circuito brasileiro, nos mostra muito sobre essa paixão de descobrir. Então, muito obrigada, professor Zulfo, em nome da SB Micro, e nossa gratidão pela sua propulsão, pelo seu propósito, pela sua paixão, pelo saber. E o Brasil realmente agradece por todo esse esforço, por tudo que o senhor fez, a sua equipe. E fica aqui, então, o nosso abraço a todos. Muito obrigada. Muito obrigado, professor Aline, pelas palavras de abertura. Passamos, então, agora, a palavra ao professor Guarram Agopian, reitor da Universidade de São Paulo. Boa noite a todas e a todos. Aline, boa tarde ainda. Bem, eu quero cumprimentar, em nome da doutora Aline Ailon, presidente da Sociedade Brasileira de Microeletrônica, a todos os nossos convidados, a todos os pesquisadores e militantes da área da microeletrônica, em nome da minha colega Aline, minha ex-aluna. Cumprimentar a diretora da nossa escola, cumprimentar toda a comunidade da Escola Politécnica, cumprimentar ao professor João Antônio Zufo, que é o responsável por essa iniciativa. Eu vejo vários colegas, não vou nominá-los, mas estou revendo vários amigos que não vi há muitos anos. ao Marcelo e à Roseli, filho e nora do professor Zufo, quero cumprir a toda a família Zufo. Minhas senhoras e meus senhores, estamos comemorando, já foi dito, 50 anos do primeiro circuito integrado do país. Quer dizer, um grande feito científico, importantíssimo, para colocar o Brasil dentro desse clube restrito, de países que dominam esse conhecimento no mundo. É um momento de comemorações, de festividades, não há dúvida, precisamos de fato comemorar. Eu acho que parabenizo o Martino pela iniciativa de coordenar e fazer essas homenagens. Mas eu acho que a maioria de nós está aqui para comemorar esse feito acadêmico, mas também estamos aqui para homenagear o professor João Antônio Zufo. É uma boa desculpa para fazer essa homenagem mais do que merecida. O professor Zufo é daqueles docentes que, pela sua passagem na Escola Politécnica e também na Universidade de São Paulo, deixa as suas marcas permanentemente. O professor Zufo criou um grupo, uma escola de conhecimento no nosso país. Isso não é pouco, isso é muito importante para o fortalecimento da ciência no nosso país, para o fortalecimento das instituições brasileiras que atuam na área científica, que é o caso da nossa Escola Politécnica e é o caso da nossa Universidade de São Paulo. Então, professor Zufo, eu acho que estamos comemorando um grande feito. Estamos todos contentes por causa desse grande feito, mas também estamos homenageando o senhor. Uma pessoa que passou, está ainda firme na Escola Politécnica, nos seus laboratórios, desenvolvendo conhecimento. Quando eu digo criou escola, eu vejo vários colegas, vários amigos que foram e estão seguindo os passos do professor Zufo dentro dessa área. Então, professor, parabéns. Muito obrigado. Esse é um dos seus grandes feitos, logicamente, o Circuito Integrado. Mas o senhor, nessas décadas de dedicação à ciência e ao conhecimento, o senhor criou um grupo, uma escola, como estou chamando, de conhecimento no nosso país. Parabéns. Eu acho que o senhor honra a Escola Politécnica, honra a Universidade de São Paulo e, principalmente, justifica a necessidade do conhecimento para fortalecer a nossa sociedade. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Varram, pelas suas palavras. Então, com isso, encerrada a cerimônia de abertura. Teremos, então, a sequência do evento, onde eu vou fazer uma pequena apresentação a respeito do professor Zufo e vou fazer uma apresentação interativa. Vou falar um pouco, vou pedir para o senhor falar um pouco. Tenho também um conjunto de gravações que eu vou inserir no meio da conversa para ficar um negócio animado. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Também é a primeira vez que nós estamos fazendo desta maneira. Mas eu vou fazendo o possível aqui para alegrar a tarde de vocês. Está certo? Bom, então, com a abertura, eu agradeço a todos que usaram a palavra para falar a respeito do professor Zufo. E eu vou, então, falar algumas palavras sobre o professor Zufo. Bom, um histórico rápido. Vocês podem reparar que eu coloco muito esse chip aqui. Porque esse é um chip, tá? Esse cara que nós estamos comemorando 50 anos, tá? Esse cara aqui. Daqui a pouco a gente vai falar dele com um pouco mais de rapidez. Bom, o professor foi graduado em Engenharia Eletrônica pela Escola Politécnica em 1963. Deixa eu acertar aqui o meu apontador. Pronto, aqui é o chip. Agora dá para ver melhor do que eu fiz. Bom, se doutorou em Nico Eletrônica em 1968. Tirou a livre docência em 1974. E se tornou professor titular em 1983. O ato deste evento é principalmente para comemorar o desenvolvimento, né? Projeto de desenvolvimento, fabricação do primeiro circuito integrado no país. Que ocorreu em 1971, no laboratório de microeletrônica da USP. Usando a lógica ECL, que a gente vai comentar um pouquinho mais à frente. Em seguida, o professor orientou o mestrado, o Alberto Martins Jorge, com o mestrado intitulado Projeto e Construção de um Circuito LAE, que é o ECL, né? Monolítico, que foi uma evolução, né? Do trabalho que o professor inicialmente desenvolveu em 1971. E através deste mestrado ele evoluiu e desenvolveu uma estrutura ECL mais avançada. Então, o professor Zulfo está completamente inserido no processo e no trabalho relacionado com esse circuito ECL, conforme comprovação até através do LATS, né? Fundou o Laboratório de Sistemas Integraves em 1975. Inicialmente, ele fazia parte do Laboratório de Microeletrônica, né? Depois ele fundou em 1975 o Laboratório de Sistemas Integraves. É autor de mais de 19 livros. Quando eu digo mais, é porque 19 livros é de autoria própria. Depois tem alguns livros em coautoria, e muitos capítulos de livro, e alguns livros traduzidos também. Então, é um número enorme. Eu me restringi ao livro em coautoria, em autoria própria, mas tem muitos outros livros do professor Zulfo. Formou 49 alunos, né? A nível de pós-graduação, 36 mestrado e 3 doutorado. A maior parte deles, ou uma boa parte deles aqui na USP, né? Eu fui aluno de mestrado do professor Zulfo. Depois me tornei titular e sou agora coordenador do laboratório, graças ao incentivo que ele fez comigo e com todos os outros. Recebeu diversos prêmios, a gente vai falar sobre os prêmios um pouquinho mais à frente. E coordenou dezenas, talvez até chegando a centenas de projetos. Fundou o laboratório, e eu vou, desses itens todos aqui, eu vou começar do último. Fundou o laboratório, que é o item um pouco mais recente. E mais à frente, eu vou falar do primeiro integrado, porque aí eu vou interagir com o professor Zulfo a respeito do primeiro circuito integral. Então, vou falar primeiro do laboratório, porque o laboratório, então, o professor fundou em 1975 e coordenou o laboratório até 2009, portanto, por 34 anos, né? E durante esse período todo, não teve uma vez que eu não cruzei o corredor do prédio da elétrica, e não encontrei o professor Zulfo me perguntando se eu estava fazendo mestrado, quando é que termina o mestrado? Se eu tinha terminado o mestrado, quando é que vai fazer o doutorado? Terminei o doutorado, e a livre docência? Não tinha uma vez que o professor me perguntava, sempre no bom sentido, sempre no sentido de empurrar as pessoas para cima, comigo e com todos os outros alunos, né? Porque esse é o estilo do professor Zulfo, né? Ele gosta que as pessoas ao seu redor, né? Com quem ele encontra, vá para frente. Esteja onde estiver, vá para frente, tá certo? Então, eu queria dar esse testemunho, né? Porque é uma coisa que me motivou bastante, né? Alguém se preocupar da minha próxima etapa na carreira. E quando eu era livre docente, quando é que vai virar titular? Falei, caramba, será que eu vou conseguir um dia? E aí, com o tempo, apareceu a oportunidade. E, de fato, isso é uma característica do professor Zulfo, que é ímpar, viu? Porque é demais como ele se importa com as pessoas ao seu redor. E muitos dos seus alunos, né? Das pessoas que trabalharam com ele, viraram titulares da escola, inclusive. Até por esse motivo. O segundo coordenador é o professor Ilhão Vanoi. Eu tenho uma foto interessante aqui, de quando ele era aluno, né? Quando ele era aluno, e depois, agora, mais recentemente. E ele coordenou, então, na sequência, né? Logo quando o professor Zulfo se aposentou, na sequência, ele foi o coordenador do LSI. E eu tenho o prazer e a honra de ser o terceiro coordenador. Isso, para mim, é uma honra que não tem tamanho, tá certo? Isso aí foi o evento, quando eu me tornei professor titular, o professor Zulfo estava lá, como sempre, né? Sempre apoiando, sempre incentivando. E nós sempre um passo à frente na carreira. Hoje, a semente que o professor plantou, em 1974, 75, né? Quando ele lançou o LSI, estruturou todos os grupos de pesquisa. E hoje nós temos uma estrutura composta por 10 grupos de pesquisa, esse laboratório de sistemas integrados, que fica no departamento de sistemas eletrônicos da Escola Politécnica da USP. E a maioria desses coordenadores de grupo, desses líderes de grupo, foram professores ou alunos, ou professores, foram orientados ou alunos do professor Zulfo. Isso é uma coisa bastante interessante. Só para vocês terem uma ideia, como a semente que o professor colocou ali, em 74, 75, foi evoluindo, grande parte com a participação dele, e depois, na sequência, nós temos o grupo, só para vocês terem ideia, né? O grupo SOIS-SEMOS, que é um grupo que eu lidero desde o início. O grupo de nanotecnologia aplicada ao novo dielético do professor Ronaldo Manzano. O grupo de engenharia de superfícies e interfaces aplicada na fabricação de sensores do professor Sebastião, que é também professor titular. O grupo de tecnologias avançadas de gravação para nanomicro e mesosistema, que é coordenado pelo professor Antônio Carlos Seabra, que também é titular. Professor William Zouanoi, coordena o grupo de projetos de circuito integrado a longa data, desde o seu início, e continua coordenando. Esses cinco grupos são grupos ligados à área de microeletrônica, mas o professor Zulfo, embora tenha feito doutorado em microeletrônica, e sempre foi incentivador de microeletrônica, quando ele fez a livre docência, ele também trabalhou e ampliou a área de atuação, na área de computação, né? E aí outros grupos foram surgindo dentro desse laboratório. Um mais recente, talvez, seja de eletrônica automativa, do Armando Laganat, que também foi aluno do Zulfo, né? O grupo de inteligência computacional, modelagem, neurocomputação eletrônica, do professor Emílio, que também foi aluno do Zulfo, orientado. O grupo de computação cognitiva, coordenado pelo Márcio Lobo, que também foi aluno do Zulfo. O aluno de computação pervasiva de alto desempenho, do Sr. Sérgio Taqueu, que também foi aluno do Zulfo, talvez um dos primeiros alunos, né? E técnicos que trabalhou com ele desde o início lá do LFI. E o grupo de meios eletrônicos interativos, do Marcelo Zulfo, que a Roseli também coordena, né? Então, são dez grupos de pesquisa, fazendo pesquisa da melhor categoria, seguindo o exemplo do nosso líder, do nosso formador. E eu prometi a cada um dos líderes de grupo que eu mostraria apenas um slide das atividades que eles estão fazendo. Porque eu achei importante dizer que tipo de atividade está sendo implementada na escola, hoje, graças a essa semente plantada pelo professor Zulfo, né? No caso do grupo Semol-Soi, nós projetamos e desenvolvemos e fabricamos um novo tipo de transistor, que a gente chama BE-Soi-Mosset, que foi patenteado, submetido a patente em 2015. Dispositivo ex-fabricado aqui na escola, no LSI, que serve como sensor de luz, serve como, mais recentemente, como biosensor. Temos um projeto interessante com a FATESP, para gerar biosensores integrados, porque fazendo biosensores com a tecnologia de circuito integrado, você pode conjuntamente construir o circuito que amplifica e que processa o sinal. Ou seja, tudo num chip só, né? O sensor, o obficador e o funcionamento de sinal. E esse chip pode mandar as informações futuramente, né? Para o seu celular ou para o seu médico, dizendo que alguma grandeza biológica não está indo como deveria. Isso permanentemente. Não apenas quando você tem uma dor, mas permanentemente, você pode fazer avaliação de diversas grandezas biosensoras, né? do corpo humano. Então, são coisas que a gente luta, que a gente trabalha, que evidentemente estamos ainda na fase de pesquisa, né? Mas que busca, né? Um bem coletivo, né? Já que a área de saúde tanto precisa das nossas tecnologias. Transistores mais avançados, inclusive, o primeiro transitor FINFET construído também aqui na USP 2012. Isso aqui é a foto de um transistor que construiu com feixe de elétron. Isso aqui é um transistor que a gente chama de nanofit. É um transistor mais moderno da atualidade, mais avançado. É um convênio que nós temos para um centro de pesquisa lá na Bélgica. Isso foi construído lá. Isso aqui é o bioFINFET. É um convênio também com a Bélgica. É um FINFET sensor de grandeza biológica. E um sistema de biosensoramento, que é um projeto temático, da FAPESP, que envolve tudo. Biosensor, amplificador integrado e processamento de sinal. Tudo, futuramente, tudo num chip só. Isso para dar um exemplo do que é feito no grupo 1. No grupo 2, nanotecnologia aplicada em novos dielétricos do professor Ronaldo. Várias estruturas foram construídas aqui. Isso aqui é um microsensor de pH. não vou falar detalhes para vocês, mas só comentar o que é feito. Aqui tem um detetor de nêutrons de raio-x, que é um trabalho em parceria com o Instituto de Física lá da USP. Aí tem membranas, proteônico para células a combustível, acelerômetro integrado, sempre em convênio com, aqui é com o CTA, deposição de nanotubos de carbono com plazo de micro-ondas. Tudo feito aqui na Escola Politécnica da USP. No grupo 3, o professor Sebastião, na parte de engenharia de superfície e interfaces, desenvolve várias atividades extremamente interessantes, como a célula solar MOS, que é projetada aqui na Escola Politécnica. E célula solar é uma forma de energia limpa adequada para várias aplicações, para aplicações, inclusive internos, chips, a gente tem o chip para poder embarcar. Sensor de hidrogênio, que é muito usado em modificadores de potência, que se o nível de hidrogênio ultrapassar um certo limite, ele explode. Então, se você determina que o nível está chegando perto do limite, você tem tempo de trocar o óleo de transformador de potência antes dele explodir. Então, todas as grandezas para uso da humanidade, né? Sensor de nitrito, que é também um convênio com o INCORE, com a FATEC, que é importante para verificar a quantidade de nitrito em urina, em pacientes de UTI, que é uma grandeza que está muito relacionada com a relação ação nos músculos. Isso é apenas para dar exemplos. Evidentemente, eu não vou me aprofundar em nenhum desses itens. O grupo 4, de nanossensores, tecnologias avançadas e gravação para nano e micro e meias do sistema, do professor Antônio Carlos Seabra, que vocês tanto conhecem na parte didática, ele tem um grupo de pesquisa também aqui no LSI, né? E entre as atividades de pesquisa que ele desenvolve, tem a primorar micro laboratórios autônomos para análise de parâmetros de qualidade de água, especialmente nutrientes K, PKN e outros orgânicos que você encontra nas águas. E esses sensores, integrar sensores nessa placa para você fazer uma série de, com esse micro laboratório, uma série de medidas in loco, né? In loco, onde você precisa, você tem lá um reservatório de água, você tem que ver se a qualidade da água está adequada, então você leva essa estrutura toda e coloca uma amostra ali de água para poder fazer uma análise in loco do que está acontecendo naquele momento. É um trabalho bastante interessante, o professor Ilhão, que é da área de Projeto Integrado, bom, todos eles aqui queriam me dar dez slides cada um, né? Vocês sabem como são professores pesquisadores, né? Inclusive eu, né? Mas eu sei que vocês têm tempo limitado, né? E a gente só vai fazer rapidamente o que é importante só para mostrar as atividades, como a semente plantada pelo professor Zulfo gerou frutos, né? Porque isso que é importante citar hoje. Mas tem dois chips que eu gosto muito de citar, eu falei, professor Ilhão, nós não podemos deixar de citar, né? Dois circuitos integrados que ele projetou, né? Ele com o seu grupo de pesquisa, com os seus alunos, na tecnologia 130 nanometra TSMC, que é o chip Sampa, que é um dos chips mais famosos que nós temos da atualidade, né? Porque ele é utilizado lá no CERN, né? No acelerador de partículas para analisar partículas, micropartículas ali depois da... do elemento acelerado, né? Então, e precisa de um número muito grande de chips para fazer a análise correta das micropartículas. E esse trabalho, que é um trabalho em cooperação, né? Com a USP, com a POLI, com a física e com o CERN, gerou muitos resultados, está sendo utilizado, né? Lá no Genebra. E muitas outras lugares, vendo o resultado desse chip, querem versões próximas ou até atualizadas, como em Nova Iorque, na Rússia e na China. Tamanho sucesso que esse chip projetado aqui no Brasil pelo professor Ilhão e sua equipe, né? Uma aplicação especial que é para análise de partículas subatômicas lá no CERN. Um outro chip que eu também gosto muito e peço sempre para ele ter oportunidade de falar, é um chip para detetar detenção precoce do câncer de mama. Todo mundo sabe que é importante, principalmente no caso de câncer, que a detenção seja feita precocemente. A partir de um certo momento fica tudo muito mais difícil de se resolver. Então, ele tem uma técnica, né? Através de um circuito integrado que foi projetado em vários pedaços e está juntando os pedaços ainda para fazer o chip todo. Você coloca um bojo no seio da mama da pessoa e isso faz uma série de análises e essa análise deteta se tem ou não a presença do tumor logo no seu início. Quer dizer, tem a aplicação mais nobre do que essa, né? Quer dizer, é um projeto de um circuito integrado de microeletrônica. Tudo bem, não é fabricado aqui, é projetado aqui, mas é fabricado no exterior como muitos lugares projetam e fabricam fora. Então, é um resultado bastante importante e interessante só para dar dois exemplos. Teria muitos e muitos outros exemplos para dar desse grupo sim. Grupo 6, eletrônica automotiva, é um grupo um pouco mais recente do professor Lagannar, que no começo nos ajudou muito na parte de microeletrônica, né? na formação do LSI e agora atua nessa área de eletrônica automotiva, principalmente na área de gerenciamento de motores, funções de assistência ao condutor, veículos híbridos, veículos elétricos e tem uma série de projetos aprovados recentemente, o que ajuda muito a escola a conduzir, a ajudar, já que o carro, que era antigamente um produto mais da engenharia mecânica, hoje está mais eletrônico do que mecânico, né? A maior parte dos controles internos são eletrônicos, então existe uma interação muito grande entre eletrônica e a mecânica e o professor Lagannar faz essa interação muito bem com o seu grupo de pesquisa. Tem o grupo 7, inteligência computacional, modelagem, neurocomputação eletrônica, do Emílio Delmoral Hernandes, também muitas atividades, eu pedi só para ele ressaltar algumas, algumas que geraram chip, que geraram circuito integrado, no caso, um FPGA, que é uma forma de você projetar o circuito integrado, está aí o chip em barco, nesse caso, é um cluster de redes neurais para uma aplicação específica feita com o seu aluno de doutorado, mas é uma estrutura, um circuito como esse, tudo colocado, um sistema de som, tudo colocado aqui dentro de um chip de um FPGA, então, projeto de circuito integrado, né, deteção de sinais celebrais, que é uma atividade que o professor Emílio faz muito, né, usando um circuito integrado, aqui é um circuitinho, um pedaço do circuito, e tem um dos alunos que desenvolveu um ASIC, né, que é um circuito espelegado de aplicação específica, usando a tecnologia CMOS para deteção do circuito integrado. Tem também um outro circuito integrado para redes neurais, convulacionais, que eu não vou dizer aqui, me estender mais, mas só para mostrar que você pode fazer esse circuito integrado de quase tudo, né. Grupo 8, computação cognitiva, do professor Márcio Lobo Net, que vocês conhecem bastante, né, ele tem um grupo de pesquisa aí, dentro do LSI, que é essa parte de computação cognitiva. Só para citar um exemplo, a parte de Smart Cities, né, está muito relacionada, é um dos projetos maiores que ele tem, previsões de situações críticas, né, trânsitos, etc., baseado em informações dadas por sensores, analisar os dados, ver os conhecimentos adquiridos ao longo do tempo e tomar uma decisão de tráfico para poder impedir, diminuir ou minimizar o problema de trânsito numa cidade moderna, né, uma cidade inteligente. a mobilidade é um dos maiores problemas de cidades grandes e isso é uma atividade extremamente importante, que é uma das atividades do professor Márcio Lobo. Tem a de computação pervasiva e alto desempenho, o senhor Taquio, desde o início, né, trabalhou com o professor Zulfo em muitas linhas diferentes de pesquisa, atualmente ele está com essa parte de computação pervasiva e alto desempenho, né, comunicação 5G, e dali pra frente, segurança da informação, inteligência artificial, que hoje está muito na moda, é machine learning, né, indústria 4.0, vários projetos internacionais, projeto Erasmus e projeto Lacoaxina, então são coisas feitas por esse grupo 9 e finalmente o grupo 10, o grupo de meios eletrônicos interativos do Marcelo Zulfo da Roseli, né, que desenvolve esse grupo muito bem também, esse slide é uma versão resumida de tudo que é feito, pra vocês terem uma ideia, né, de quanta coisa é feita nesse grupo de pesquisa, e só pra citar alguns, né, que eu gosto, tenho especial interesse, né, a caverna digital, que tem a ver com o Star Trek, né, que tem a ver com as coisas de ficção científica que sempre me atraíram pra área, que é o Roller Deck, né, dos velhos tempos do Star Trek, bom, tem a FEBRASI, que a Roseli sempre coordenou com muita maestria, né, o Caninos Loucos, o padrão digital, brasileiro de TV digital, que o professor Marcelo, e o professor Zulfo, ainda estava ligado ao processo, né, também participou, então muitas dessas atividades começaram na presença do professor Zulfo, né, central de manufatura, que nós temos lá no prédio, uma atividade excepcional que o grupo tem feito na parte de ventiladores, né, pra Covid, um número enorme de ventiladores, depois o Marcelo nos atualiza com relação ao número atual, né, o CIT, que é o nosso local onde eu se encontro esse grupo, e muitas outras atividades. Bom, isso é pra vocês terem uma ideia do que uma semente bem plantada resulta. A maioria desses professores são professores que foram alunos dele de graduação, de pós-graduação, ou trabalharam dentro do grupo e só fizeram crescer, apesar de todas as dificuldades que é fazer pesquisa no país, né. Bom, e de onde é que veio tudo isso? Estou voltando lá pra trás, lá pra trás. Em 1968, 69, 70, o que aconteceu de especial, né, pra que o professor Zulfo, né, entrasse nessa comemoração de hoje? Bom, em 1968, um grupo de professores decidiram criar um laboratório de bicoeletrônica, que eles viram no começo dos anos 60, que essa área era uma área que tinha grande tendência de crescimento. Então, o professor Carlos Américo Morado de Andrade, que tá aqui à esquerda, né, que foi depois o coordenador do LNE, junto com o professor Marco Ezegrato, junto com o professor João Antônio Zulfo, junto com outros professores que também estavam na época, Carlos Mamana, Roberto Marconato, Demário Ferreira, Richard Anderson, talvez eu tenha me falhado algum, então me perdoem se escapou algum, né, mas um grupo de professores decidiram criar um laboratório. E aí, através de projetos, através de viagens, em 1969, começou a chegar o primeiro equipamento, né, da famosa sala limpa, e em 1970 a sala limpa estava concluída, né, e sala limpa é o elemento principal para fazer os chamados circuitos integrados, que não pode nem ter um grau de poeira durante a fabricação, porque você perde o circuito inteiro. Então, não podia ser uma sala qualquer, tem que ser uma sala com uma característica especial que a gente chama de sala limpa. Professor, aproveitando o embalo agora, que agora vamos fazer um bate-bola, o senhor gostaria de acrescentar alguma coisa nessa informação, é isso mesmo, professor? É, nessa informação que tem, é que realmente, em 1968, em novembro de 1968, teve uma visita na Universidade de São Paulo de quatro financiadores, três, porque o Peluso representava a FIDEP, estava em criação, e o BNDES, e o Conselho Nacional de Pesquisa, era o Beto Carvalho da Silva, se me falha a memória, da FAPESP. E o senhor Anderson, junto, que estava eu, o Américo, o Marcos, eu não lembro agora se era o Marcondato, provavelmente o Marcos, eram quatro professores que estavam. Certo. E nós fizemos, então, para eles a proposta de um laboratório de microeletrônica. Pelo seguinte, o Anderson tinha descoberto que uma fábrica da Felchard iria vender e daria para ter comprado o acervo dessa fábrica. Então, o que aconteceu? Fizemos essa proposta para esses financiadores, eles entusiasmadamente aprovaram. Então, rapidamente, foi feito o projeto, eu tenho, inclusive, perdido no fogo de casa, uma cópia de biógrafo desse projeto. Puxa, que legal. É hora, eu vou ter que fazer uma pesquisa aí e comprar e doar isso para a escola, porque é interessante isso. Muito legal. É o projeto inicial, né? Muito legal. Eu não sei onde está, mas está no ponto do meu fogo aqui. Então, o que aconteceu? Saiu rapidamente o projeto, começamos a botar a sala de projeto, do laboratório para a hora em si. Nesse ponto, sem dúvida, a Amanda ajudou bastante na construção da sala, nós tivemos o Marconato. O Marcos, na verdade, ele saiu do exterior para fazer estágio, nessa área, inclusive na área de processos integrados. Aí, Felipe, o Marcos, assim que voltou, faleceu. E nós inauguramos a sala em 70, em 1970. E nessa sala, estavam funcionando os fórmulos, de difusão, o aparelho de hiptaxia não funcionava. Realmente, ele dava uma série de uísque e não era possível fazer camada integrada. Então, a única forma de fazer o ciclo integrado, no caso, seria o ECL. Foi essa a razão da escolha, porque eu escolhi o ECL. E nós tínhamos algumas lâminas com camada hiptaxial já importadas. de uma polegada e meia dessas lâminas eram. E depois, eram poucas essas lâminas. Daí surgiu a ideia da orientação de teses, como do Martim Jorge, do Jorge Santo e Toledo, do Sérgio Greenberg, fazer transtorno de injunção, inicialmente era TTL, mas a dificuldade era a cavada enterrada. No caso do Martim Jorge, ele desenvolveu uma tecnologia de corrosão da lâminas para trás e a tripa de fusão. Foi a tese de... E ele construiu o ECL baseado nessa tecnologia. Ele conseguiu a cavada N através da difusão posterior e muito forte e profunda. E essa tecnologia foi muito interessante, porque depois permitiu a tese dos rastro de cofre da parte de construção do ICR em 75 e 76. Foi mais ou menos o tipo de desenvolvimento que teve na época. Perfeito, professor. Muito obrigado pela informação. Tanto que tem aqui uma relação dos primeiros doutorados na área. Sim. Então, nós temos aqui em 68, 69, aqui tem o professor Zulfo, que desenvolveu sua tese de doutorado, contribuição ao estudo do carácter transitório da avalanche de coletor, não é, professor? E o trânsito bipolar. Não é esse que foi o seu tema? Exato. Esse tema foi o seguinte, eu trabalhei... Eu disse que eu não me formei, eu trabalhei dois anos como cista da Valpespe, numa empresa chamada Brasella. Desenvolviu uma linha de instrumentação nuclear competitiva com a Ortec. e usava um padrão chamado Calbach, na época, de direção nuclear. E nessa época, eu desenvolvi um pré-amplificador de cargas e também, lá pelas tantas, o fabricante resolveu produzir circuitos de alta fidelidade, dali ao Teclanço. E o que acontecia é que os transistores queimavam em características muito abaixas das especificadas. Então, quando eu passei para a Poli, eu resolvi estudar esse problema. Daí o problema da avalanche. Eu desenvolvi um circuito que, através de descarga de capacitor, eu controlava a energia que estava descarregando. E quando eu estudei a forma de propagação das correntes, elas não tinham caráter concentrado, tinham caráter distribuído. Era uma série de raízes de T, a antitransformada em Laplace. Então, o que acontecia? Eu deduzi que não poderia ser contínua a coisa, mas que eram pequenos esportes. Aí, o problema todo foi a formulação matemática nisso. O que me ajudou muito nessa área foi o senhor Léo Borges Vieira. Era um excelente matemático, e uma pessoa extremamente delicada que eu devo muito para ele. E ele me ajudou a fazer um sistema de coordenadas diferenciais referenciadas ao próprio fenômeno. E, dessa forma, deu uma equação simples que ele acionou e deu para fazer essa dedução. Anos mais tarde, eu vi os microclasmas no microscópio, mas deduzi antes. Então, professor, o senhor se formou em 64, não é? 63. Isso, 63. Então, 63. Em 64, em 65, eu trabalhei nessa empresa. Na empresa, exato. Em março, o senhor se convidou para ir para o departamento de eletrônica. Na época, o Américo estava no exterior. E eu comecei a dar aula como professor, que eu não especial, provisório, durante três meses. E depois, comecei a transformar para o professor. Eu tenho, inclusive, apostilhas que eu escrevia de eletrônica. Na época, não existia nenhuma apostilha na área. eu tive uma experiência muito grande da empresa em transistores, porque o curso tinha sido todo bancular, né? Você teve que dar um salto para mudar para transistores, né? Na parte de impulsos e tudo e tal, essa parte de circuito era... Hágua era especialista. Tanto que eu entrei em computação pela parte de Hágua. E, no mesmo ano, em 68, o departamento recebeu o auxílio do FINEP BDS da época para desenvolver a pós-graduação. e dava um dia livre para os professores. Então, foi a época que eu dei aula na FEI, dei consultoria para uma empresa de elevadores, nós fizemos um elevador transistorizado na época, do local do Pique. Que legal. E chegamos a instalar alguns desses elevadores. E, ao mesmo tempo, na época, eu dava o curso de circuitos integrados. eram seis meses desse livro da Motorola e seis meses desse outro de projetos. Foi quando eu projetei o ECL e ganhei a experiência de projetos de circuitos integrados bipolares, no caso. O livro é puramente bipolar. Perfeito. Então, o ponto era da área bipolar. já que o senhor falou que o senhor foi um período, ficou um período com liberdade, deu aula, inclusive, na FEI, professor. Tem uma pessoa que gostaria de falar com o senhor sobre isso. Fábio, você coloca a gravação C? Por favor. Doutor Paulo, quando e como o senhor conheceu o professor João Antônio Zulfo? Eu conheci no terceiro ano da faculdade, que foi o ano 1969. Por quê? Porque ele foi um professor super querido para a nossa turma. Porque ele foi alguém que nos incentivou a cuidar dos todos os meandos da faculdade entrar, surgir, crescer, tudo através dele. Que foi uma lição ímpar para ele. Eu gostaria de dizer para o Zulfo que ele é o nosso professor ímpar que participou que participou das nossas anuais festas que nós damos nos últimos 20 anos. Ele participou integralmente. E esse pavimento integral é o máximo para nós, porque nós sempre participamos com ele de tudo. Muito obrigado, Zulfo. É assim que nós queremos você. doutor Paulo Setúbal, que foi seu aluno na FED. Nossa, eu gostava muito do Paulo. Ele gosta muito do senhor também, acho que foi muito decisivo a direção que o senhor deu nos cursos lá para ele também evoluir. Só aproveitando a oportunidade e soltando as gravações. Ok, professor. Dando sequência, então, só uma dúvida, professor. O senhor se interessou por ciência já na faculdade ou se interessou desde criança? Olha, desde criança. Eu tenho a impressão, o que me inspirou nessa área foi um livro, eu tinha um álbum do Franz Wargo, que tinha as figuras, e que me interessava, mas não era o Franz Wargo propriamente dito, mas o doutor Jokov, que tinha aquelas experiências bastante estranhas, e aquilo me atraía terrivelmente para fazer. Eu tinha coragem, não queria fazer aquilo de qualquer forma. E foi uma época também muito vibrante a década de 50. Primeiro, 46 e 50 com o final da guerra. Primeiro a explosão da bomba tuba, que eu imaginava a casa da minha casa se trincando no meio, porque o pessoal falava que o mundo ia trincar no meio. E depois, a questão do lançamento do ano geofísico internacional em 58, o lançamento de foguetes. E o foguete americano que só explodia. E o lançamento do satélite, do Gagali, em 57, o primeiro o Sputnik, depois a Laica. Então, aquilo lá atraía toda a molecada para essa área de foguetes e coisas desse tipo. Por isso que eu tenho, inclusive, o foguetinho criado aqui. e comecei pela área de química, né? Porque exatamente, eu estudei com o Lérgio Barista e tinha os livros da FTD que ensinava a fazer oxigênio. E hoje eu sonhava com aquilo. Quer dizer, eu vivia com aquilo. Por isso que eu comecei a minha vida na área de química. E realmente, eu ia na rua da... Como se chama? Não era a rua da Glória. A rua da Glória. lá no alto da Praça de Alguém se fazia hidrogias de química. Inclusive, eles viviam aquele prolequinho que ele não comprava as coisas, até eles davam. Às vezes, comprava tudo de bíblio, dobrava no fogo, enfiava das rolhas para fazer hidrogênio atacando com o ácido sulfúrico diluído, zinco, ou fazia a área hidrogênio atacando o sol da calça com alumínio. Quer dizer, eu tinha todas essas facilidades e meu avô, então, vendo aquele perigo dentro de casa, me colocou fez um barraco com materiais antigos que tinha no fundo do quintal e fez, olha, não, você fica aqui que assim você me põe fogo na casa. Eu era um moleque terrível de pequeno e gostava dessa experiência. Eu era quieto, mas não parava. Quando eu estava quieto, minha mãe ficava preocupada. Tem até uma história, Martino, que ele pode contar e que parece que ele pôs fogo nas pernas, algo desse tipo aí. que não foi fácil. Foi algum acidente? Não, não foi fácil. Foi fácil. Eu comecei com alguma coisa de necessidade, tinha medo de ligar, minha mãe tinha que ligar, vários cultos já servem da mão dela, com meus três, quatro anos. Depois, com química, teve uma explosão no laboratório que mexi de caquinho de vidro no peito. E o palmaciântico tirou com uma agulha de injeção. Aí minha mãe disse, não, você para com química, guarda tudo, tem até uma parte do material ainda do forro, eu estava vendo, existe parte desse material do forro. O senhor tem tudo nesse forro, professor? Eu guardei tudo, porque eu gostava de encaixotar e guardar. Eu fiz o forro alto em casa, exatamente para fazer, colocar as revistas que eu recebi desde 1956, tenho toda a coleção, quer dizer, quando faleceu, pretendo doar tudo para a USP. Eu tenho eletrônicos desde 60 e poucos, tenho toda a coleção do IEE, uma série de revistas, todas essas coisas. Então, quando o forro devido o tempo, vai dar para a USP, todas essas coisas. Mas o meu forro está carregado de todas essas informações, inclusive de manuais, desse tipo histórico, do 8008, lançado em 73. Eu também do 40 a 40, só quando encontrei do 40 a 40, do 70. foi dessa velocidade, né? Legal, professor. Fábio, tem uma pessoa que conheceu o senhor bem de pequeno, viu, professor? Coloca a gravação F, por favor. Meu caro professor João Zufo, é um prazer muito grande para mim poder participar dessa homenagem a você tão merecida. Somos contemporâneos, temos mais ou menos a mesma idade, estivemos juntos por toda uma carreira na Universidade de São Paulo, e foi certamente uma carreira com muitas realizações, principalmente do seu lado. eu fui solicitado a dizer alguma coisa que relacionasse as nossas vidas. Eu fico tentado a contar uma historinha, João, que começou no começo do ano de 1952. Eu era um menino de 10 anos que, pela primeira vez, estava saindo de casa para atravessar toda a cidade. Eu morava no Brooklyn Paulista, na época, era um vilarejo pequenininho, era um bairro de Santo Amaro, não era nem de São Paulo, e, temeroso, ainda um pouco inseguro. Cheguei ao Anhangabaú, Praça do Patriarca, Rua Direita, Praça da Sé, Praça Clóvis Beviláqua, Rua do Carmo, e, finalmente, o Colégio Nossa Senhora do Carmo. Esse ia ser o primeiro dia do meu curso de ginásio na escola Nossa Senhora do Carmo. Bom, chego lá, um irmão me levou para a sala, me mostrou dizendo, olha, você é um menino pequeno, vai sentar lá na primeira fila, na primeira carteira, bem de frente para a mesa do professor. Me levou lá, já havia um outro menino sentado na mesma carteira, eram carteiras duplas naquela época, praticamente, em todas as escolas. e diz o irmão, João, este é o Ney, Ney, este é o João. Vocês serão colegas de carteira em toda a primeira série do ginásio. E, assim, eu fiquei conhecendo o João Zulfo, o primeiro amiguinho que eu fiz fora daquele ambiente familiar que eu tinha em minha casa no Brooklyn Paulista. o primeiro amigo em toda a minha vida. Bom, éramos os dois pequenos, não tínhamos um grande porte e, certamente, tínhamos muita coisa em comum, éramos bons alunos e fizemos uma bonita amizade. Um ano depois, eu acabei indo estudar no colégio Santo Inácio no Rio de Janeiro, passaram-se os anos, a vida seguiu e quase 20 anos depois, eu venho a encontrar o mesmo João Zulfo, agora, também, como meu colega, como meu amigo, na Universidade de São Paulo. professor da Poli e o professor do Instituto de Física. Ambos com a mesma paixão. A pesquisa, o desenvolvimento, a modernidade, para mim, a física do estado sólido, para você, toda a tecnologia que derivava da física do estado sólido. E você fez contribuições muito importantes na área. Sem dúvida, foi uma trajetória brilhante na escola politécnica. Eu, mais uma vez, agradeço a oportunidade de vir aqui. Cada vez que eu me encontrei com o João, eu me lembrava sempre daquele dia que ainda está pregado na minha memória, o dia em que eu encontrei o meu primeiro amigo com dez anos de idade. João, parabéns a você. Você merece todas as homenagens que possam ser feitas. Um grande abraço do seu amigo aqui de sempre, o Ney. Abração, amigo. Grande, grande orgulho de ser seu amigo. Sempre tive muito contato com o pessoal da Física do Estado Sólido, com você, com quadros, com Ibarães. Eram pessoas excelentes, cientistas de primeira linha, realmente, eu tinha uma liberação profunda por vocês, a gente tinha bastante contato e foi muito bom o revílio. Eu agradeço realmente pela lembrança do Colégio do Carmo, realmente, nós nos conhecemos do Colégio do Carmo e eu lembro disso. Legal, obrigado. 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 Bom, então, voltando para a história aqui, foi criado o primeiro laboratório de microeletrônica, com sala limpa, que é o tipo de sala adequada para o ambiente de microeletrônica, para fazer circuito integrado, em torno de 1969, que é quando começaram a chegar os primeiros equipamentos e, com isso, o LME já faz 50 anos e o senhor participou desse processo da criação do LME. Vamos falar do chip, afinal de contas, nós estamos aqui para falar desse chip aí, esse é o famoso chip, essa aqui é a lâmina de uma polegada e meia que o senhor mencionou, o diâmetro. Eu tenho a impressão que é uma polegada, entendeu? Uma polegada e meia, tem uma polegada um pouquinho maior. Aí tem aqui o chip encapsulado, então, uma vez cortado aqui, ele está encapsulado e ele é um circuito composto, o que a gente chama de porta ECL, lógica de acumulamento por emissor, é uma porta que eles chamam de NOR-OR, que eles têm as duas saídas, tem a saída NOR ou a saída NOU e a saída OU de três entradas. Então, para ser mais específico, aqui o circuito correspondente elétrico dessa porta NOR-OR, que tem seis transistores NPN, cinco resistores e eu tive ontem à noite o prazer de localizar ele dentro do chip aqui, está certo? Então, para quem, deixa eu ver, deixa eu colocar de volta aqui, para quem, deixa eu ver, apontador laser. Esses carinhas pequenininhos aqui são os transistores, transistores bipolares. Esses são os transistores de entrada, esses três de entrada, que seriam V1, V2 e V3, esses três de entrada. Aqui tem mais um transistor, que é o que faz o outro par, lá do outro lado, seria esse daqui. Aí tem esses dois aqui, que são os transistores de saída. Os seguidores de saída. Isso, e tem cinco resistores. Aqui os resistores, um resistor aqui, esse aqui é um resistor, esse aqui é outro resistor, esse aqui é outro, e aqui tem dois resistores, um daqui até aqui e um daqui até aqui. Então, é divertível, professor, em localizar os componentes, as entradas e saídas. E é um circuito integrado bastante interessante, considerando que é o primeiro feito no país, seis transitores e cinco resistores, já com uma tecnologia planar, de evolução dos metais, de condução, é um circuito bastante interessante para ser o primeiro circuito integrado. Eu acho que ele realmente é um marco indubitável, viu, professor, para isso daí. E, claro, diante disso, professor, várias divulgações foram feitas por jornal, várias e várias. Aqui eu tenho as lâminas, não é possível? O senhor tem as lâminas, lâmina dos chips, eu vi, o senhor já me mostrou, então, é bastante interessante, esse chip que é 3 milímetros, não é, professor? 3 milímetros por 3 milímetros. 3 milímetros por 3 milímetros, porque a moldura padrão era 3 centímetros por 3 centímetros. Isso. Eu tinha uma foto repetidora que reduzia 10 vezes e repetia. Isso, nós usamos ela também, em outras ocasiões. Exato. Está beleza, está aqui, 3 milímetros por 3 milímetros. Aqui eu tenho uma lâmina menor, inclusive, que eu consigo mostrar. Olha lá, está lá. Quem faz tem as lâminas, não é, professor? É isso que é importante, não é? Eu tenho, inclusive, acho que uma pré-lâmina, mas não está aqui, deixa eu ver. E tem o circuito integrado, não é? Os chips, não é? É, o capsular. Dá para ver o chip de perto, deixa eu ver. Está óbvio, dá para ver bem aqui. Então, é um circuito bastante interessante, é um circuito básico, mas bastante interessante, que é a prova de conceito, seis transitores, cinco resistor, integrado monoliticamente, aqui dentro do silício, é uma prova cabal da possibilidade de fazer um circuito totalmente integrado, né? A vantagem é que a tecnologia era muito rápida na época, como o acoplamento por emissor, você arrumava rapidamente a carga acumulada na base. Exato. Então, comparado com o TTL, ele seria muito mais rápido, com a vantagem de não ter a cabalita errada. Perfeito, não, é espetacular. Como ele não satura, né, professor? Ele conduz, então ele acaba sendo muito mais rápido que as outras. Ah, ele satura, viu? Ele chega a saturar. Ah, dependendo da entrada. Mas como você retira a corrente pelo emissor, então não tem problema, né? Ele retira a beta às vezes mais rápido, né? É espetacular, professor. Eu achei um circuito muito legal mesmo. Autisticamente. Aí, professor, vamos seguir aqui. O que é que ele está indo? Os seguidores do Saturno, dois. Ah, é, esses dois. Exato, esses aqui, né? Esses dois aqui do Saturno. Dois a pouco. Por isso que... Vamos ver aqui... Espera um pouquinho, professor, que não está indo para frente aqui. Ok. Bom, aí, várias reportagens, né? Citaram o primeiro chip. Eu até ampliei uma aqui, um pedaço específico. Na história do país, Zulfo construiu o primeiro circuito integrado brasileiro em 1971 e desde então tem sido um defensor entusiasmado e constante do desenvolvimento de uma tecnologia nacional na área de informática. Então, esse é só para dar um exemplo de muitas... de muitos jornais que saíram na época. Nem todos têm a mesma precisão, né? Na hora de colocar as informações, mas quis dar um exemplo de um que falou com um pouco mais de precisão, né? Tem até o chip aqui, né, professor? O seu famoso chip, o desenhinho que a gente acabou de mostrar aqui. E aqui tem uma foto, professor, que eu queria que o senhor explicasse para quem está aqui presente. Aqui, simplesmente, eu estou demonstrando o circuito integrado uma visita que teve do presidente na época, né? Ele não era muito bem visto, mas era o presidente da época. Então, foi feita uma demonstração da operação do... do circuito integrado. Eu tenho aqui os osciloscópios, eles não respondiam correspondente... Eles não tinham resposta... Tem três de entrada e dois de saída. Eles não tinham resposta que correspondesse à velocidade do circuito integrado. Porque esses osciloscópios eram da ordem de 35 meg, para vocês terem ideia. E, provavelmente, o circuito integrado tinha uma resposta na ordem de 5 a 7 segundos de tempo de transição. E tinha atrás ainda geradores de onda quadrada. Então, aplicava três sinais da entrada, mostrando as sinais da entrada, e os dois sinais de saída, a ordem e o. E mudavam as sinais, mostrando, então, o funcionamento da lógica, o circuito de operação e o tempo real. Muito legal. Esse aqui é o Médici, é o presidente Médici, é isso, né, professor? Exato. Ele estava vendo a operação do circuito integrado. Eu me lembro também que na época, antes ou depois, o Carvalho Pinto também visitou e ele achou uma coisa fantástica, assim, dos tempos modernos. Foi interessante isso, essa história. Legal, professor. E aí, professor, em 1975, né, fundou o Laboratório de Sistemas Integráveis, que tinha uma parte de microeletrônica, né, com etapas mais avançadas, e tinha a parte de computação, as outras partes de hardware, né, que o senhor começou a se dedicar também, não é isso, professor? Certo. É, o departamento da cidade, na década de 69, 70, foi um departamento, digamos, muito ativo, né, teve muitos projetos. Teve o projeto do Patinho Feio, né, da área de digital, teve o projeto da estação digital de telefônica digital e teve o projeto de microeletrônica. Então, em 70, final de 74, quando terminei a livre docente, em setembro de 74, o senhor já, como eu tinha feito a livre docente na parte de circuito integrado, imaginar o circuito integrado daquela época de um milhão de componentes, para vocês terem uma ideia, o 80, 80 tinha menos de 10 mil, né, eu disse, pô, vai chegar a época, então eu pensei na minha tese de inocência, como que seria o projeto de um circuito integrado desse porte, não existia nessa época CAD nada, o Giovanni, o Michelin, ele ia fazer o CAD 10 anos depois, na década de 80, né. Então, você, eu pensei numa tese desse tipo, fiz a livre docência, aí saiu o projeto em F275, eu tenho até o projeto aqui atrás, do primeiro projeto feito por laboratório que criou o Laboratório de Sistemas Integrados. E de 74 a 75 eu trabalhei no projeto de estação digital, telefônica digital do São Jacinto. Mas como o projeto foi levado para Campinas, né, e ao mesmo tempo eu me sentia confortável no projeto porque eu achava que estava, digamos, trabalhando, mas não estava sendo muito eficiente e eu passei e montei o Laboratório de Sistemas Integrados no final 75, através do projeto IF275, que era uma implementação experimental mais simples do que eu tinha proposto na docência. Entendi, professor. Então, aproveitando, Fábio, coloca a gravação B de bola, que é um professor que já estava aí nesses anos e que depois trabalhou posteriormente com o senhor o Alurece. Solta a gravação, por favor. Caro professor Zufo, autoridades, demais colegas e estudantes, é um enorme prazer participar deste evento de comemoração de 50 anos do primeiro circuito integrado fabricado no Brasil. Realmente foi um marco importante e merecedor de comemoração. Este marco mostra o grande empenho da equipe do LME na época e também dos financiadores que acreditaram na importância da tecnologia de semigrultores neste período. Parabenizo o professor Martino por organizar este evento para reconhecer os desbravadores desta árdua e fascinante área com seus grandes desafios para o desenvolvimento da microeletrônica no país. Em 1971, eu ainda cursava disciplinas básicas na Escola Politécnica e assim não acompanhei os primeiros anos do LME, onde entrei como aluno de iniciação científica em 1974. Durante essa época fui aluno de graduação do professor Zufo e também nos anos seguintes na pós-graduação. Aprendi muito com o professor Zufo. Ele também me acompanhou nos trabalhos de doutorado, sobretudo no último ano quando o meu orientador, professor Scharri, voltou para Colômbia. Posteriormente, o professor Zufo foi membro de banca do meu doutorado, da livre docência e de vários concursos que prestei na progressão da minha carreira na Unicamp. Entre 1984 e 1997, fui colaborador e membro de projetos no LSI e professor da IPUSP, onde tive o prazer de orientar vários alunos que hoje são membros da sua equipe. Foi um período muito produtivo, com montagem do laboratório de microfabricação, atividades de desenvolvimento de processos CMOS, plasma etching, PCVD, RTP e formação de ciricetos. Tudo isso foi possível graças ao apoio entusiasta do professor Zufo. Também recebi apoio do professor Zufo nas atividades da Sociedade Brasileira de Microeletrônica, SB Micro, quando sucedi como presidente em 1988. Minha admiração ao professor Zufo não se limita ao seu pioneirismo na demonstração prática do primeiro CI no país, mas vai muito além, pelos inúmeros livros publicados, pelo amplo conhecimento e atualização constante numa área de tão forte evolução tecnológica. Sobretudo, seu entusiasmo e persistência na criação do RSI e seus inúmeros projetos e resultados relevantes alcançados. estive junto ao professor Zufo na elaboração do projeto de criação do LatinShip no final dos anos 90. Infelizmente, esse projeto não foi em frente por falta de apoio. Lamento a desunião da comunidade acadêmica e, sobretudo, dos financiadores e formadores de políticas de ciência e tecnologia no país. Ao contrário do apoio e da visão dos responsáveis, por financiamento de ciência e tecnologia nos anos 70, o mesmo não foi observado na maioria dos períodos posteriores, culminando, inclusive, com uma destruição catastrófica de uma instalação de alto custo que foi o CITEC. Trata-se de uma instalação que poderia servir para desenvolver e protetipar muitos projetos de desenvolvimento. Esbanjaram recursos ao jogar isso simplesmente no lixo, como está ocorrendo. Ouvimos do vice-presidente da Impinj, James Guso, em painel durante o chip indefeso no mês passado, sobre a abertura de filial no país com a contratação de uma equipe de engenheiros do CITEC responsável por desenvolvimento de chips de RFID. Ele diz que é difícil encontrar um bom engenheiro disponível, quanto mais toda uma equipe experiente. Parece que a disponibilidade da equipe caiu do céu, como um negócio da China, ups, Brasil, e como se estivesse comprado uma empresa concorrente sem gastar um centavo. Vamos torcer para que a razão e o bom senso volte a prevalecer no país e que, pelo menos, partes dos nossos sonhos possam figurar. Parabéns aos sonhadores como o professor Zufo pelos seus trabalhos e realizações que sejam exemplo para gerações futuras. Obrigado. Eu agradeço ao Jacob, eu tenho também grande adivinação por ele, pelas iniciativas, como ele disse, às vezes ele esquece as iniciativas principais que ele teve também nessa área, eu acho que, junto com o senhor Joel e ele como, era estagiário, o Jacobus na época, e o Chagre desenvolveram exatamente essa memória que, para mim, me deixou o bocadinho aberto em 74 foi, de fara-memória, e com uma tecnologia que era equivalente ou até, eu diria a superior que a ideia usava no 8080. Então, realmente, eu só posso me congratular com essa experiência que vocês tiveram, que realmente foi um trabalho fantástico, porque eu disse o departamento da década de 70 era um departamento de primeira linha em nível planetário. que realmente foi pena perder essa iniciativa de financiamento que houve e que se tenha se perdido isso sem suporte futuro. muito a pena. Muito obrigado, Jacobus, pelos comentários, pela gravação. Deixa eu ver onde é que eu estou. Ah, tá. Deixa eu me abrir aqui. Ok. Vamos dar continuidade, então, professor João Flor. Então, depois da criação, tem aí uma foto da estrutura, uma parte do LMA, a parte de baixo aqui é do LSI, tem estruturas de caracterização e tem uma evolução enorme, né, da tecnologia, desde o seu primeiro chip aqui, que eu coloquei aqui logo na ponta esquerda, em 1971, deslocando para a direita, muitas e muitas tecnologias, a memória ROM que o senhor falou está aqui citado, né? Exato. O Charro e o Jacobus, também tem a do Ilhelmos, a memória SRAM, que ele me passou também a foto do chip aqui, que foi a primeira SRAM também desenvolvida, também no mesmo ano, né? Depois tem a memória do Furlan, né? Que era o SRAM. É, aqui é interessante falar duas palavras, porque realmente nós, o Lagana teve um papel muito importante nessa parte de montagem. Sim. A sala limpa do laboratório de sistemas integrados. Nesse caso, o nosso laboratório foi montado visando a montagem de circuitos integrados e múltiplas cavadas. Basicamente, a ideia do projeto foi uma ideia que eu tinha lido na revista eletrônica em 1966, falando em circuitos integrados e múltiplas cavadas usando metais reflatários, bolibidênios, tubistênios, que podiam ser aquecidos a altas temperaturas sem você ter necessidade de, digamos, de dissolver o alumínio que suporta 200 graus, né? Então, realmente, você podia fazer outras difusões depois da acabada da deposição de materiais reflatáveis. Daí, a montagem do laboratório do laboratório de sistemas integrados, baseado no duplo sputering que foi comprado da Airworks, na época da guerra da Argentina para a Inglaterra. E foi complicado, porque realmente eram materiais extratégicos e não eram exportados facilmente, né? E isso possibilitou, então, a tecnologia do policilícito do fulano, o seu seboice, enfim, foi outra categoria de projetos, né? Visando múltiplas cavadas. Foi... Realmente, na década de 80, o LSE abriu com duas pernas. Uma perna da área digital, quando saiu o 32, o 68, o 32 da Motorola, nós começamos a trabalhar nos Crayettes, que era o... Você substituir o computador Cray para uma multidão de microprocessadores. Daí, tem muitos projetos nessa área. A Roseli, por exemplo, chegou a trabalhar com um tipo de computador de microprocessador chamado 3-Puter, que era fabricado na Inglaterra, que permitia interligações. O Taquiel, nessa década de 80, desenvolveu várias instrumentações, tipo, instrumentações que eram analisador lógico, os cilocópios digitais, computador terminal gráfico. Era muito difícil você emitir terminal gráfico na época. eu comecei esse trabalho em 78. Inclusive, inspirei o Marcelo a trabalhar nessa área. Eu tinha comprado a máquina, eu achei a máquina, olha, Marcelo. A Sharp. Ah, que legal. Que era acoplada a um terminal de processamento gráfico. Isso em 78, 79. Foi o que inspirou o Marcelo para essa área. Enfim, mas foi muito produtivo. essa década. E nós perdemos a grande oportunidade dessa década em 81, quando a Nacei tinha a Comissão Nacional de Microeletrônica e houve um projeto apresentado pelo doutor Olavo e o Jair Cupertino, que era a fabricação de uma grande indústria de microeletrônica, que iria contar da ordem de 2000 PHD em 1990. e o que o grupo Itaú pediu é o seguinte, olha, nós vamos ter prejuízo da década de 90 a respeito de montar essa empresa. Eu queria bater o prejuízo do lucro do Rode Itaú. E na época o ministro do planejamento não aceitou. Como é que ação mesmo. E por falar em financiamento, eu vou pedir para o Fábio colocar a gravação e de Ernesto. E, por favor. A FINEP foi praticamente meu único emprego. Lá eu entrei em 1977 e fiquei até 2008 quando me aposentei. Por causa da minha formação em engenharia elétrica, eu fui alocado no departamento de tecnologia de informação da FINEP. Sorte a minha. Lá eu conheci duas pessoas extraordinárias que foram fundamentais na minha trajetória ética e profissional. Foram os Dr. Cal e Dr. Pinto Guedes. Deles, também herdei o conhecimento dos empresários e dos pesquisadores que atuavam no setor de tecnologia de informação. Passar pelo rigoroso filtro do Dr. Pinto Guedes era extremamente difícil, uma vez que ele achava que as pesquisas em microeletrônica eram fundamentais para o desenvolvimento do Brasil. Dentre eles, se destacava o professor João Zulfo, que era parâmetro de competência. Para referendar a admiração do Dr. Pinto Guedes pelo LCI da USP, conta um segredo que praticamente poucas pessoas sabem. Religiosamente, todas as quintas-feiras, até se aposentar, o destino do Dr. Pinto Guedes após o almoço era uma loteria próxima à FINEP. Apostava sempre no grande prêmio da Loteria Federal. Certo dia, eu perguntei ao Dr. Pinto Guedes o que ele faria se ganhasse o grande prêmio. O meu sonho, disse ele, é que eu poderia ajudar a comprar um moderno laboratório de microeletrônica para o IME e para o LCI da USP. O tempo passou e o Dr. Pinto Guedes nunca ganhou o prêmio, mas me deixou um legado, a sua crença no LCI da USP. Depois disso, fiquei muito tempo como chefe do departamento de TI. e com o tempo a minha admiração pelo professor Zulfo só aumentou. Parabéns, professor Zulfo, pelas suas realizações. A FINEP muito se orgulha de você. Realmente, eu tenho muito orgulho de te conhecer. Realmente, você foi um sonhador. E o coronel Pinto Guedes e o coronel o coronel Pinto Guedes e o coronel desculpa porque estava contando o nome. Eu tinha grande admiração por eles. Nossa, o coronel Pinto Guedes pelo entusiasmo que ele tinha pelo Brasil, pelo entusiasmo que ele tinha pela pesquisa. E o coronel Cal, agora me veio o nome, pela cultura, pela sabedoria que ele tinha a respeito de todo o trabalho que estava sendo desenvolvido. Ele tinha a visão do desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da importância desse desenvolvimento. É interessante dizer isso, mas isso tem que constar da história porque, realmente, ele apoiou os laboratórios da USP e da Unicamp e da EFTA e nós tivemos esquecimento por causa dessas duas pessoas e por causa do Tosta. Realmente, eles eram entusiasmo e a FINEP e apoiavam todas as iniciativas de laboratórios, inclusive eu me lembro que eu propus no livro publicado em 1977 a criação de 20 outros laboratórios porque eu sabia que o Brasil era forte na parte de física do Estado do Sólito e era muito fraco e eu queria dirigir parte dessas equipes que existem em várias universidades no Brasil para a área de microeletórios para que se tornasse um dos fortes nessa área e tivesse uma indústria mais sólida. Porque sem pessoal você não constrói uma indústria brasileira. Então, realmente, eu sonhava com pequenos laboratórios e várias universidades brasileiras para criar uma comunidade. Realmente, era meu sonho esse em 1977 já. E o sonho continuou, porque realmente eu tive uma proposta desse tipo novamente em 98. Inclusive, eu tenho aqui o registro que se chamava Sibrap, era Sistema Brasileiro de Tecnologia da Informação. E eu tenho o registro da FUNAC, eu achei esse registro sem querer no fogo outro dia. E criar exatamente o Sistema Nacional da Tecnologia da Informação, também de múltiplos laboratórios. Mas nunca teve essa iniciativa. O pessoal não percebe que a educação é a base. Você tem a educação, as outras coisas, florescem como flores no travo. Realmente, é a educação e formação dessa área técnica. Infelizmente, o Brasil não dá a importância necessária para a área científica e tecnológica que os outros países estão. Isso realmente é uma tristeza. Aproveitando a oportunidade de estar falando de educação, Fábio, coloca a gravação dele e dado, por favor. homenagear o professor Zufo pelos seus 50 anos de atividade dá uma oportunidade de revisitar o desenvolvimento que seguiu ciência e tecnologia no Brasil. O que o professor Zufo fez há 50 anos atrás é adotar um método de tentar dominar uma tecnologia que eventualmente leva a uma liderança internacional a uma independência nacional ou então a capacitação numa nova área. E isso nós reconhecemos naquela época há 50 anos atrás quando a FINEP começou a apoiar o trabalho do professor Zufo e o que ele tentou fazer era produzir, fabricar os elementos necessários para a microeletrônica aqui no Brasil. Quer dizer, ele realmente foi um pioneiro na introdução de microeletrônica aqui no Brasil. Nós, os colegas dele, na ocasião, reconhecemos isso imediatamente e ele poderia naturalmente ter alcançado um sucesso maior dando origem a uma indústria nacional de microeletrônica. Isso não aconteceu na escala que o Zufo almejava, mas não aconteceu em muitos outros países. Microeletrônica se revelou uma tecnologia difícil de dominar completamente, mas o trabalho do laboratório permitiu que o Brasil entendesse claramente o que estava envolvido com o microeletrônico. Permitiu, então, a educação e a formação de dezenas de pessoas que foram muito importantes durante esses 50 anos na adoção da melhor tecnologia para o Brasil e nas escolhas inteligentes do que deveria ser feito. É por isso que eu acho que ele deve ser homenageado. Quando o reitor, anos depois, que o professor Zufo fez seus primeiros trabalhos, há 50 anos atrás, cerca de 20 anos depois de ele ter começado, eu me tornei reitor da universidade e achei imediatamente que essa era uma das áreas que merecia apoio. E o mérito, evidentemente, é do professor Zufo, mas o que eu tentei fazer com os recursos que nós conseguimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento é equipar os laboratórios adequadamente. E isso nós conseguimos fazer, o que ajudou o Zufo em seus trabalhos. Mas, evidentemente, o mérito é todo dele e dos seus colegas, e eles desempenharam esse papel importante e seus desbravadores da introdução de uma nova tecnologia aqui no Brasil. Em outras áreas em que isso não foi feito, nós, digamos, praticamente perdemos oportunidades. Perdemos, usando uma expressão um pouco popular, perdemos o bonde da história. E há áreas em que, se o mesmo processo seguido pelo professor Zufo tivesse sido seguido, nós estaríamos muito melhor do que estamos hoje. E hoje, é claro que os desafios são diferentes, mas, por exemplo, baterias que são capazes de armazenar grandes quantidades de eletricidade são uma área ainda de vanguarda. E são áreas em que eu creio que esforços similares ao que o professor Zufo fez naquela época, deveriam começar agora. Se houver, efetivamente, uma eletrificação dos meios de comunicação, baterias vão ser essenciais para isso. Eu não vejo, nesse caso em particular, um esforço comparável, o que mostra o pioneirismo do que o Zufo fez, há 50 anos atrás. O professor Godenberg certamente é uma das pessoas que não é a pessoa que eu mais admiro. Conheço o professor Godenberg desde a época da Braseli, no tempo do Tom. O professor Godenberg deve lembrar bem do Rodolfo Charleston. Exatamente, eu trabalhava com ele, estive na casa do senhor numa festa que o senhor convidou o Godenberg com o Tom e ele me levou junto, o sacado, só morava naquela área da entrada da USP, daquela região. E eu conheço o senhor desde aquela época. Lembro da brilhante defesa de tese do que, lembro se era titular, feito naquele prédio circular da Poli. Isso deve ter sido em 65, 66, professor Godenberg, eu lembro disso. e o LSI deve a sobrevivência dele ao senhor, que realmente o senhor absolveu grande parte dos funcionários do LSI em 84, 85, mantendo o laboratório sobrevivente, senão nós teríamos morrido. Realmente, a FINEP durante dois, quase cinco meses, deixou de pagar o pessoal. e na época eu paguei inclusive as secretárias do meu bolso, coisas desse tipo, mas a absolução do pessoal pela USP, grande parte do pessoal do LSI, principalmente o pessoal técnico, e ajudou a sobrevivência do nosso laboratório. Realmente, a existência do LSI hoje, nesse laboratório, deve ser o senhor Godenberg quando o reitor. E agradeço muito o senhor Godenberg. Legal, muito bom. Eu me lembro ele visitando o nosso laboratório, nós éramos super apertados, eu estou, o Godenberg fala, Zufo, mas parece que eu estou visitando o submarino aqui. Aí ele resolveu nos auxiliar um pouco, porque realmente nós estávamos super apertados. Então, ele teve essa exclamação, assim, mas o Zufo está visitando o submarino, não o laboratório. Talvez o senhor Godenberg não lembre, essa expressão pode ser gravada. Legal, professor, bom, então, de fato, voltando à história aqui, a tecnologia evoluiu e aí as diversas etapas criadas no LSI com a ajuda do Jacobus, então, coordenador da área lá e, claro, com uma ajuda grande do professor Lagannar, que ajudou nesse processo de implantação, inclusive, vários de nós que trabalhamos na área de microeletrônica, tivemos a ajuda do Lagannar na fase inicial dos nossos trabalhos. Bom, aqui nós temos o CEMO, a tecnologia CEMO, o Jacobo foi o meu orientador de doutorado, e, bom, aqui um dos exemplares do FinFET, que seria o de feixe de elétrons, que foi fabricado lá na USP, então, as coisas evoluíram. Vou aproveitar e vou pedir, então, para o Fábio colocar a gravação A, por favor. Neste evento, além de comemorar os 50 anos da fabricação do primeiro circuito integrado no Brasil, estamos também homenageando o professor João Antônio Zufo. E foi com muita alegria que eu fui destacado representando os pesquisadores do LSI a falar do professor Zufo. Talvez, por ser um dos mais antigos e ter convivido décadas com o professor Zufo, foi o destacado. Bom, posto isso, então, o que falar do professor Zufo? Então, para colocar uma primeira característica dele, que eu considero uma das mais importantes, eu recorro ao livro A História da Riqueza do Homem, de Léo Uberman, que faleceu ainda antes da Segunda Guerra Mundial. Esse livro me fez ter uma visão mais ampla do processo de globalização, que, a rigor, começou no final da Idade Média, está certo, de uma forma muito lenta. então, ali, podemos falar inicialmente por séculos, e foi avançando. Com qual característica? Que é a principal da globalização? É buscar o aumento da escala de produção. E, no final do século XX, anos 90, ela foi fortemente intensificada e ultrapassou as fronteiras dos países que detêm as matrizes das grandes empresas. Só que, esse processo, ele também se transformou numa nova forma de colonização, onde o desenvolvimento tecnológico passou a ser extremamente concentrado nos países que detêm essas matrizes dessas grandes empresas. E por que eu falei tudo isso? Porque, nos anos 80, o professor Zufo já colocava esse perigo e dizia que a humanidade, o planeta, passaria por uma nova forma de colonização, onde o conhecimento seria agrandeado. e, infelizmente, esse processo de globalização, se não nos atentarmos, ele não nos levará a países mais equilibrados, né, economicamente entre si. Então, o professor Zufo sempre foi um defensor da tecnologia nacional e um pouco disso está, um pouco eu diria não, às vezes muito, está em cada um de nós. Então, essa era a primeira coisa que eu queria falar do professor Zufo. Uma segunda característica, eu vou voltar aos anos iniciais do LSE, onde nós éramos quatro grupos, nós temos grupos de materiais e processos de microeletrônica, o grupo de projetos de circuitos integrados, o grupo de sistemas digitais e o grupo de controle e automação. Qual a grande característica? Nós éramos muito unidos, ok? E por que nós éramos muito unidos? Porque nós tínhamos, nós éramos incentivados a ter iniciativas, pensar em novos projetos e nisso o professor Zufo sempre nos apoiou, sempre nos incentivou. E também ele tinha um senso de justiça muito grande entre os grupos, respeitava essas iniciativas, respeitava e valorizava as pessoas desse grupo. Então, isso foi muito importante para o LSE, então, destaco também essa grande característica dele. Um outro ponto ainda que gostaria de destacar são os seus livros, dos quais tive a oportunidade de ler e reler algum deles e que me ajudaram muito na formação, na minha formação técnica. Agora, ao invés de continuar buscando descrever e destacar outras qualidades, eu vou fazer algo diferente. Qual seria a forma de falar, caracterizar o professor Zufo que englobasse todas essas características que ele tem, né? Que apresentou durante todos esses anos de trabalho conjunto. Como eu vou fazer essa caracterização? Eu vou voltar a 1971, quando eu estava no primeiro ano da faculdade e não ainda não conhecia o professor Zufo, só vinha conhecê-lo em 1975. Nesse ano, eu fiz o meu serviço militar, mais especificamente, eu fiz o tiro de guerra em São Bernardo do Campo. E lá eu tive muitas lições. A nossa turma teve três sargentos, ao período de seis meses, e tivemos com todos eles muitas lições. Não lembro qual especificamente, eu tive a lição mais importante. Qual foi esta lição mais importante que sempre levei comigo, né? Na minha vida profissional? essa grande lição que esse sargento nos deu foi mostrar a diferença entre um chefe e um líder. E agora volto ao senhor Zufo concluindo. O senhor foi um grande líder. Obrigado. Obrigado, Laganai. Obrigado. Laganai, trabalhou desde o início, eu lembro de 75, existe em 75 uma fotografia dos primórdios do LSI, quando saiu o projeto EF 275, e uma reportagem da IND Cardoso, era uma repórter da Folha de São Paulo, onde você está também na fotografia, Laganai, essa reportagem. Então, o Ananias, se eu não me engano, Ananias, né? Tinha aquele rapaz, como chamavam, que era todo sorridente alto, que tirou a carta e a trampelou, o guarda civil no primeiro dia que tirou a carta. Como era? Como era? Ele era da Mauá. Ele trabalhava com a gente também, da época. Eu lembro do Elias, era Elias. Era Elias, né? Tinha o Jordão, não sei se você lembra do Jordão. Sim, sim. O Taquio era técnico, né? Tinha mais ou menos umas 15 pessoas nessa foto, que a IND Cardoso, ela ficou entusiasmada, de início do LSI, que era só minha sala, era a sala 15 do departamento da época. E o Taquio fazia as montagens lá, da época, exatamente. Eu acho que a secretária era a Dulce, né? Não sei se você lembra da Dulce, uma loira mesmo pavodada. Mas, trabalhava em 75 do LSI, contratada pelo projeto IF-275. Estava começando o projeto. foi em 76, estou antecipando o ano, porque o projeto saiu no final de 75. O projeto IF-275. Foi em 76, eu ouvi. Legal, professor. Muito bom ouvir essas coisas aí do Laganá. Bom, o Laganá, nesse caso, ele está... Todos nós, todos os líderes de grupo, gostariam de falar com o senhor. Bom, não dá para falar todo mundo, vamos escolher um. eu escolhi o Laganá, que é o mais... um dos mais antigos, né? Junto com o Taqui, um dos mais antigos, como é um evento de microeletrônica, esse nós escolhemos o Laganá para nos representar, não é, Laganá? Então, eu acho que ficou muito bem, acho que representa bem a opinião dos demais líderes de grupo. Indo para frente aqui, professor, para... já indo para o final da nossa reunião, nesse seu histórico de atividades, o senhor recebeu diversos prêmios, isso daí não tem a menor dúvida, além dos livros, além dos diversos projetos. Tem aí citado alguns dos prêmios, prêmio Personalidade e Tecnologia de 1991, Comenda do Grau Mácio da ABE, recebeu o prêmio Landel de Moura, aqui da Amigo Eletrônica, né? Em 2009, recebeu a Ordem do Mérigo Aeronáutico, em 2013, recebeu a Ordem do Mérigo do Ministério da Defesa e, claro, foi eleito membro do Grau da Grã-Cruz da Ordem do Mérigo Científico, né, professor? Certo, certo. E quem o senhor recebeu o prêmio, professor? Do presidente Cardoso, né? O presidente Cardoso, sabe? O presidente Cardoso, né? E eu tenho aqui, inclusive, a caixa com as várias medalhas referentes ao prêmio, né? Opa, vocês estão me voltando aqui, eu vou ter que mostrar cada uma de cada vez, né? Várias medalhas. Que legal, hein, professor? Parabéns, hein? Que ótimo, hein? Tem os pins, né, vários pins. Legal. Foi reconhecido, graças a Deus, hein, professor? Foi. E tem uma bruta de uma faixa aqui, que é essa faixa vermelha, que está nas portas, né? Exato, essa aí que está. Tem a faixa aqui, ó. E o Fernando Henrique está de branco, hein, professor? Pois é. Só faltava o chapéu de balandro, né? Muito legal, professor. Pois é. Agora, professor, não podia deixar de faltar as duas últimas gravações, né? Uma delas sobre a pessoa que apoiou o trabalho de todo mundo, né? Durante muito e muito tempo. Vou pedir, então, para o Fábio colocar a gravação G, de gato. Sinto-me feliz e honrada pelo convite para este evento, que me rendeu agradáveis lembranças. Quero parabenizar o professor Zulfo pela merecida homenagem em comemoração da construção do primeiro chip brasileiro. Esse foi um grande feito dentre tantos outros de sua carreira. Atuei como secretária do professor Zulfo de 1978 a 1986, época em que o LSI ainda era denominado de laboratório de subsistemas integráveis. E fui testemunha de que, apesar dos recursos escassos, das imensas dificuldades enfrentadas, do quanto o professor Zulfo se empenhou trabalhando e lutando incansavelmente na busca de recursos e parcerias para manter o LSI. E uma dessas parcerias importantíssima, vale destacar, era a FINEP, que sempre apoiou os projetos desenvolvidos no LSI e em todo o Brasil. e pensar que tudo começou na sala 15. Lembra, professor? A sala era pequena dividida em três espaços. Eu ficava na entrada, o espaço intermediário destinava-se para reuniões e no espaço ao fundo ficava o professor Zulfo, onde tinha até uma pequena bancada com alguma instrumentação que era utilizada pelos técnicos. Com toda a sua H, seu empenho e dedicação, o professor Zulfo sempre alcançava resultados positivos em prol da pesquisa científica brasileira e sempre apoiando e incentivando seus orientados. Apesar da sua rigidez no comando do LSI, nunca faltavam palavras de conforto, incentivo e segurança aos pesquisadores e funcionários que passavam por alguma dificuldade, fossem nível científico ou pessoal, revelando-se sempre o seu lado humano e solidário. Algumas vezes, o professor Zulfo levava seus filhos ainda pequenos e os deixava comigo. As meninas, Patrícia e Cristina, eu as ocupava com desenhos e elas faziam corações para mim, os quais eu pregava no mural ao meu lado. E numa dessas visitas, uma vez eu disse ao garotinho Marcelo, você um dia aqui no LSI será o substituto do seu pai. E Marcelo ficou muito bravo, muito bravo mesmo comigo, negando isso e encerrando o papo. E agora e Marcelo? Não é que as minhas profecias estavam corretas? E uma outra vez, o filho caçula foi provocado pelo pai que disse a ele, quando você crescer, você vai casar com a Paula. Ao que o Paulinho respondeu imediatamente, prefiro ser padre do que casar com ela. Oh, menininho rebelde e sincero, ainda bem, né, professor Álvaro? Para aqueles que não sabem, o professor Álvaro é meu marido e foi orientado do professor Zuff e até essa felicidade o LSI contribuiu por intermédio do cupido professor Zuff. Lembro também que a minha máquina de escrever, isso mesmo, máquina de escrever, IBM, eletrônica IBM com esferas. Eu já havia trabalhado com algumas outras dinossáuricas e essa era bem moderninha para a época, viu? Ela era com esferas e numa dessas ocasiões eu trabalhava freneticamente com essa máquina com o famoso tec, tec, tec. Começou a incomodar o vizinho da sala ao lado, pesquisador do LME e tivemos que colocar lã de vidro na divisória. Lembra, professor? Que fato curioso esse, viu? Ufa, deve ter resolvido um pouquinho porque ele não reclamou mais e eu fiquei mais tranquila porque pude continuar com o meu tec, tec, tec. São muitas lembranças. Me passou um filme pela memória desses oito anos trabalhando no LSI com uma equipe sensacional e guerreira que até hoje deixa saudades. Desculpe. Então, agradeço o convite que me deixou muito feliz e deixo aqui um abração a todos e especial ao querido professor Zufo a minha amizade e carinho. E mais uma vez, parabéns, professor. Professor Zufo, por essa merecida comemoração e homenagem. E saiba que a minha admiração pelo senhor é imensa. Sito-me orgulhosa por ter feito parte dessa história acompanhando o contínuo crescimento do LSI. Abraços a todos. A Paula foi realmente uma secretária excepcional numa época difícil do LSI na situação das crises financeiras sérias. E realmente a Paula foi uma secretária que realmente eu acho que devia ter posto uma bola de ferro no pé dela quando ela casou. E nunca ter deixado ela sair porque eu sofri muitos, muitos anos com secretários após a saída da Paula. você não sabe como sofrer, Paula. Eu espero você que era excelente mas talvez não vou falar melhor porque o senhor irmão tem amada comigo também, também é uma excelente secretária então eu por isso as irmãs em choque. Mas realmente a Paula tenho muita saudade daquele tempo era um tempo muito feliz. Lembro o Álvaro acho que vestido de papai do Elson me pare a memória foi para as festas de final de ano no LSI foi realmente era uma época muito feliz nossa uma época que a gente era muito unido e eu acho que o laboratório teria que promover novamente festas desse tipo para o ir novamente pessoal com a família e de forma a integrar todo mundo novamente no trabalho conjunto que poderia dar coisa muito melhor do que apenas o trabalho individual de cada um. Isso mesmo, professor? além de laboratório de sistemas integrados temos que ser também de pesquisadores integrados exatamente foi assim que deu certo e assim que nós deveríamos continuar agindo para continuar dando certo professor tem duas coisas para finalizar tem uma gravação final que não podia deixar de ser da sua família que eu vou passar já mas antes eu precisava fazer uma pergunta técnica final para o senhor o que o senhor enxerga como área de pesquisa daqui para frente professor? Bom, existem eu vejo muitas áreas interessantes de trabalho primeiro eu sei que ter presente que a sexta geração de telefonia celular saiu a sexta geração de telefonia celular envolve trabalhos na faixa de centenas de xhz terahertes e infravermelho existem infinitos trabalhos nessa área e grandes possibilidades de trabalho é uma primeira área segunda área é novas arquiteturas de computação você pensando em redes neuronais locais construindo com sistemas hardware de redes neuronais coisas desse tipo e uma estrutura de computação diferente realmente a gente precisa aumentar a eficiência de computação e da forma como é a von Neumann não é mais eficiente e nós teríamos que voltar para o início da década de 70 que havia muitas propostas de computação associativa e coisas desse tipo e hardware mesmo fazendo hardware mais específico para esse desenvolvimento inclusive eu vi aplicações de FPGA mais avançadas está no pico da crista da onda hoje eu acabei de ver uma revista hoje mesmo de usos mais específicos de FPGA mais sofisticadas é uma área que eu acho muito importante outra área é a área de materiais ferromagnéticos compatíveis com a nanoeletrônica com o BOSS tecnologia BOSS então você tem possibilidade de trabalhar espitrônica coisas desse tipo outra área é filmes de prasmônica trabalhando pares fotos elétrons prasmônica e computação óptica que exatamente entra na área de sexta geração de telefone celular outra área importante é a e-saúde que eu vi que grande parte de vocês estão trabalhando já em sensores quer dizer a gente teria a pensar em redes de área corporal por exemplo usando ZigBee ou usando digamos bluetooth 5.2 ou talvez a nova geração que está saindo 5.3 para se comunicar diretamente com o celular e aí entrar diretamente com a área medicina então existe uma grande possibilidade na área da parte de carros sem dúvida uma área muito grande para trabalhar principalmente na área eu daria muito comunicação viu que na parte de comunicação entre veículos eu acho que é uma área muito importante para você pensar porque realmente é onde realmente a eletrônica de hívidos e antixoques cada veículo tendo uma comunicação um com o outro uma comunicação direta veículo a veículo eu acho que é uma área de segurança muito importante se pensar em trabalhar então eu recomendaria na microeletrônica a parte de metrase perco magnético a parte de saúde que eu vi que grande parte de vocês estão trabalhando em detetores eu vi de tritos de sensores de biosensores de moléculas desse tipo eu acho que todas essas coisas associadas a circuitos integrados de chip bem pequenos é associado a ZigBee para rede de área corporal ou associado a Bluetooth sofisticado daria para vocês começarem a entrar na área de saúde que vai ser a grande área de crescimento na década de 20 e também na área de eletrônica de internet em todas as coisas envolvendo pessoas quer dizer não pensaria só na internet em todas as coisas mas envolvendo pessoas e animais realmente ser uma área muito grande de trabalho que eu vejo como fundamental para trabalho não só para o nosso laboratório mas para todo o país eu acho que é uma área que tem lugar para todos e falta gente para desenvolver principalmente da e-saúde eu acho um absurdo hoje você fazer um exame de coração ter todos aqueles eletrodos ligados em si fazendo o router que poderia ser tudo no router e diretamente do celular sem precisar aparelhinho nenhum ou então você fazer oximetria direto ou mesmo testes que esse sistema vai ser sofisticado que você está usando de tritos ou de DNA ou moléculas orgânicas diretamente dentro de uma rede corporal e depois você não passar direto para o celular isso já entra na quinta geração e sair coisa mais avançada para frente eu gosto muito obrigado muito obrigado ainda bem que está sendo gravado esse evento porque o senhor deu ideia para umas duas gerações de LSI professor e a gente vai usar as ideias fique tranquilo é uma ideia boa grande potencialidade de desenvolvimento eu pensaria dar essa única como uma prioridade muito forte a parte por exemplo de aceleróbitro o que o Ronaldo está fazendo para manter monitoramento interno de idosos ligado a Brutu isso seria uma maravilha estão desenvolvendo radares desse tipo para monitoramento de idosos da faixa de gigahertz por que então colocar micro aceleróbitro ou em pulso ou em relógio coisas desse tipo para saber de quedas coisas desse tipo por exemplo a razão de morte de queda de idosos morte de idosos por queda é muito grande então essa parte de aceleróbitos associado a circuito integrado de transmissores para celulares eu acho muito importante para monitoramento pelo menos pela família que houve queda ou coisa desse tipo então veja tem uma potencialidade que é difícil falar não tem coisa a fazer não precisa não precisa pensar em microeletrônica de 7 nanos embora o pessoal eu estava vendo hoje lançaram eu vi uma integração em nível do Eiffel que o cara tem 3 trilhões de componentes com dezenas de milhares de núcleos de computadores de processadores em 7 nanos então essas coisas estão evoluindo mas eu acho que a gente tem que pensar faz pé no chão enquanto que resolve direto os problemas a gente começando de baixo você chega lá em cima é isso mesmo professor muitíssimo obrigado pelas suas sugestões vamos então para a última gravação gravação H por favor Oi pai parabéns pelos 50 anos do projeto e manufatura do primeiro chip brasileiro foi um feito muito importante para o país eu lembro um pouco dessa época eu tinha 5 anos mas eu lembro muito depois as idas a São Carlos suas viagens pelo país as fotos do chip na sua sala as feiras de ciências muito obrigado por ter me incentivado a seguir essa profissão que eu gosto tanto e é a engenharia parabéns professor pelo seu pioneirismo por estar sempre à frente do seu tempo nos inspirando com toda essa sua determinação muito obrigada parabéns Oi pai eu sou a segunda filha do professor Zulfo eu me lembro muito bem quando eu estava na quinta série a minha professora de português que era temida dona Neide chamou a atenção da classe para uma reportagem que tinha saído na época no jornal se não me engano foi na Folha ou no estado de São Paulo eu não me lembro muito bem da construção do primeiro chip brasileiro e que o pai de uma aluna da sala era o responsável e apontando para mim então ela pediu uma salva de palmas só que eu era muito tímida então na época eu senti muita vergonha e queria me esconder debaixo da carteira mas a partir desse momento eu comecei a perceber o quanto meu pai era importante para mim não só para os outros ou para o Brasil mas para mim o quanto ele me enchia de orgulho eu lembro sempre dele nos chamando para fazer aquelas experiências malucas num laboratório improvisado lá no fundo do quintal como destilar gasolina ou fazendo uma substância química que queimava quando a gente jogava água o meu irmão nas feiras de ciências da escola sempre tinha um espaço reservado exclusivo para ele mostrar as experiências de química e de elétrica que faziam a escola inteira parar e é claro que meu pai estava sempre por trás eu lembro que ele sempre estava no mundo da lua pensando no que que ele ia inventar provavelmente por isso que por trás de um grande homem sempre existe uma grande mulher que é a minha mãe que segurava as pontas dos quatro filhos enquanto ele viajava nas suas criações então são muitas as lembranças na memória eu poderia ficar aqui dias contando mas o que eu gostaria realmente de destacar é o quanto meu pai me influenciou em toda a minha vida pessoal e profissional como que a sua trajetória sempre nos passando valores éticos morais fortes me fazendo sempre me sentir muito forte uma guerreira naqueles momentos onde eu nunca imaginei que eu ia tirar forças e ele estava sempre ali do meu lado e eu gostaria que os meus filhos um dia te sentissem de mim por mim um décimo do orgulho que eu sinto por ser sua filha pai muito obrigada eu te amo muito parabéns professor João pelo seu feito pelo cientista que o senhor é e o Brasil deveria ter muito mais homens muito mais cientistas como o senhor muita felicidade muito obrigado é um prazer seu senhor Oi pai eu quero dizer aqui algo que provavelmente aqui nessa comemoração a gente esteja focado muito no chip mas esse chip é porque a gente conhece desde a sua infância que você instalava rádio para todos na vizinhança escutarem a Copa do Mundo que você fazia tinha que ser levado para a farmácia voando porque você tinha estourado uma bomba e aquilo tinha espirrado vidro para tudo quanto é lado para as experiências em biologia para as cobras que a gente dissecava no galpão no fundo do quintal para a coleção de insetos que a gente levava para a escola e todo mundo ficava de cabelo em pé e além da ciência uma coisa que é muito importante saber para todos aqui que estão escutando é a diversidade também cultural que a gente teve em casa e não foi fácil eu tenho que falar que não foi fácil quando meu carro quebrava na estrada o senhor falava deixa eu acabar de ver meu programa favorito aqui que eu vou te ajudar depois eu aprendi realmente mecânica quando eu tentava entender qualquer coisa que eu fazia na pole e o senhor ia me explicar era de uma outra forma que a gente acabava aprendendo por esforço pessoal e muita dedicação e a gente acabou também gostando de uma área de áreas afins como por exemplo música como por exemplo literatura e essa questão ética que a Cris disse é muito importante tanto é que todos esses que vocês estão vendo aqui agora estou falando para o público que está assistindo junto com a gente são núcleos familiares muito sólidos muito sólidos e muito interessantes cada um com uma competência completamente diferente mas tem uma raiz única que é a raiz da persistência da resiliência e do 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 prazer com o belo com o prazer com a verdade com o prazer pela ciência pela ciência pela verdadeira ciência então agradeço muito pai obrigado parabéns professor Zucco pelo seu feito né não é muito essa minha área mas eu agora eu pensei pelos frutos os conhecerei tendo os filhos que o senhor tem a gente deu para saber que o senhor realmente fez um grande feito parabéns Oi pai tudo bom eu sou a quarta filha bom parabéns pelo teu feito eu não lembro muita coisa porque foi o ano que eu nasci só dou graças a Deus que meu nome não é Xipa mas eu lembro da minha infância a sua dedicação na tua carreira o senhor ia para a pole para as 6 horas da manhã a gente ia te buscar ficava horas te esperando às vezes 10 horas 11 horas a gente saia lá da USP te esperando uma vez até vocês me esqueceram lá fiquei trancada na tua sala só olhando vocês da janela entrando no carro eu gritando tô aqui tô aqui só depois vocês perceberam que eu tinha ficado lá né mas muito bacana isso tá agradeço foi muito bacana durante todos esses anos pessoas professores meus que foram teus alunos conhecidos tais de colegas meus muito bacana eles falarem que tiveram aula com o senhor hoje o diretor da escola dos meninos dos teus netos teve aula também com o senhor bom a influência da engenharia em quatro filhos foi grande os três primeiros filhos fizeram engenharia eu não mas casei com o politécnico engenheiro seu aluno então tá valendo né tá valendo bom só quero agradecer obrigada pai parabéns professor pelos 50 anos do primeiro chip da América Latina um feito um marco para a engenharia brasileira e para a escola politécnica parabéns parabéns muito feliz de você ser um cientista até meus professores já falaram isso na escola deram parabéns pelos 50 anos vieram falar pessoalmente comigo meu professor de física meu professor de história vieram falar comigo é parabéns 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 eu acho que enfim sou o neto mais velho eu acabei não seguindo o rumo da engenharia mas um pouco como o tio Paulo falou eu acho que os valores da família se refletem muito principalmente numa concepção de ciência verdade né que orientou a sua carreira e que eu acho que acaba influenciando todos os filhos netos né tem uma percepção da necessidade do desenvolvimento do país de uma forma não só econômica mas cultural né e com um pouco o humanismo do Leonardo da Vinci assim né uma pessoa que é capaz de conversar sobre qualquer assunto e qualquer momento da história você tem alguma coisa pertinente pra comentar né então é sempre uma felicidade de conversar com o senhor e desfrutar da sua pessoa parabéns 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 eu eu agradeço muito por tudo que você já fez por mim por tudo que você já fez pela minha mãe pelo meu irmão por todos nós e obrigada por você ter ajudado muito a gente quando a gente era pequena principalmente e por ter até hoje ensinado muita coisa porque que nem o Leandro disse você sempre tem algum comentário pra fazer alguma coisa pra contar e obrigada parabéns professor oi lembro que há muitos anos atrás quando eu era criança pequena você me chamava pra ir ver pica-pau na televisão do seu quarto quase todos os dias quando a gente não ia ver eu lembro que o senhor gravava pra eu ver depois e até hoje eu tenho CD e guardo com muito carinho quando a gente não via pica-pau eu ficava na sua cama brincando de carrinho com estacionamento e essa é uma das melhores lembranças que eu tenho que eu guardo com muito carinho e sempre admirei muito o senhor e espero poder aprender mais com você obrigado parabéns aos orgulhos do Brasil parabéns ao cientista e avô João avô parabéns além de eu ter a felicidade de ser seu neto eu também posso ser o orgulho de carregar seu nome e de ter a inspiração da vida então muito obrigado parabéns muito obrigada foi parabéns oi vo parabéns pelo aniversário de 50 anos do seu chip estou morrendo de saudades um beijo oi meu nome é Tiago Janco Aliberto eu sou a sobrinha do professor João Antônio Zufo estudo engenharia de produção na PON ele assim como os demais politécnicos da família que vieram depois influenciou na minha escolha estudar engenharia sobretudo na PON pelo fato de eu ter tido a oportunidade de ver que é possível em uma instituição pública brasileira ter protagonismo no estado da arte de uma área tecnológica como que é celebrado hoje e mais do que isso gerar benefício da sociedade o real propósito da engenharia como o prego do meu tio João parabéns vo e em parte por sua causa eu vou querer sem dinheiro muito bem professor acho que não tem palavras agora não é professor eu tenho poucas palavras eu tenho orgulho imenso da minha família tenho orgulho devo dizer que devo muito do que eu sou a minha esposa e hoje ela cuida afinal de contas de todas as finanças da família e realmente ela também foi um exemplo do Silvio não fui eu só realmente a Ione foi extremamente dedicada à família é difícil dizer a alguém que tenha tanta dedicação como a Ione teve eu vou interromper o senhor por um minuto ficou faltando ouvir as palavras da Ione ela é muito tímida não é ou não ela não pode ainda nem eu te chamar que ela vai apanhar o Marcelo ajuda aí Marcelo ela tem que falar algumas palavras aí Ione não algumas palavras ela tem que falar Ione eu sei que ela 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 Ione ela fugiu ela fugiu mas olha realmente ela foi um um suporte assim inestimável de toda essa vida nunca que a gente teve junto são 55 anos afinal de contas às vezes eu reclamava da amizade que ela me dava ela me dava um pouquinho por mês era muito pouco às vezes mas ela sempre cuidou da parte financeira realmente o que eu o que eu dava é a orientação gerada às vezes de aplicação de coisa e tal mas realmente quem faz a contabilidade do dia a dia e sabe quanto nós temos quanto o tempo quem controla é a Ione realmente eu nunca vejo em dinheiro nem sei a conta bancária que eu tenho na conta bancária que eu tenho isso realmente me aliviou muito para me indicar para a ciência e a Ione o pessoal quer que você fale que sopetão duas palavras só pelo menos duas palavras fica mas isso eu tenho me avisado né isso eu tenho me avisado senta aqui no balão não, não, não senta aí eu fico de pé pronto eu não tinha noção ficava correndo de um lado para o outro conhecia todo mundo sabia sim da família de todo mundo sempre gostei de todos Jacobos Vilhelmos Laganá Martino Maria Inês de todos Paula Cláudia bom fiquei muito contente pela pelas palavras dos meus filhos dos meus netos não imaginava nada do sobrinho do Tiago foi o filho do Tiago escutando lá dentro bom eu sei que esse desde que eu conheço sempre foi um idealista um realizador vocês acreditam que quando estava lá começou a estudar eletrônica é começou a estudar mas nunca consegui entender tanto que os livros que eu li foram só os 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 últimos agora estou revendo esse último livro mas como eu falo esses livros eu tenho eu tenho assim não competência mas eu tenho competência para ler para entender para corrigir alguma coisa ou outra assim mas os livros de eletrônica os primeiros os 20 25 primeiros eu realmente só lia dedicatória agradecimento esse que eu estou escrevendo é sobre tecnologia e sociedade então junta tanto as possibilidades tecnológicas do passado presente e futuro em termos de possibilidades que o Brasil tem de desenvolvimento nos próximos 20 30 40 anos e que aconteceu no passado desde Bretton Woods até hoje e os erros que nós cometemos nesse todo esse caminho infelizmente nós cometemos erros em 80 a partir de 80 e desde então nunca mais saímos do buraco é isso quer dizer o problema todo foi o estudo do Brasil e do PESC 82 é isso e outra coisa que eu quero falar é que ele como foi no laboratório até a Paula falou ele era muito fanático não fanático ele era muito eu esqueci agora o termo ele era muito acho que no sentido de bravo de exigente ele também em casa sempre foi mas ao mesmo tempo que era exigente persistente autoritário de um lado ele era compreensivo e participava de todas as de todas as atividades assim importantes da nossa vida né porque também eu não teria conseguido naquela época de LSI que também em casa nós estávamos assim bem apertados apertados e conseguimos levar os quatro na faculdade tivemos esses mestres maravilhosos todos os onze todos eles fiquei muito 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 feliz com todos eles falando do pequenininho até o mais velho passando pelos pelos do meio e assim e continuamos até hoje aonde ele vai como o professor Goldenberg falou mas em outra outra gíria tomar o bonde né pegar o bonde aonde ele vai eu vou atrás e assim continuamos o fogo para ele é uma é um é um paraíso apesar que ele não vai muito mas quando ele vai ele vê a história em cada papelzinho eu ao contrário eu estou há 30 anos nessa casa 30 anos tentando arrumar mas não consegui ainda tem muita muita coisa muita coisa e mesmo aquilo que você acha que poderia jogar fora poderia fazer uma limpeza não tem um valor histórico tem um valor sentimental tem um valor enfim é assim certo? olha parabéns a homenagem que fez a ele aposto que você levantou assim depois de um ano e meio de pandemia em casa nós dois nós precisávamos realmente de um de um tônico sabe esse foi o tônico que bom certo que bom que foi a senhora gostou e a senhora merece todos os créditos porque para fazer tudo que o professor Zufo faz tem que ter uma grande mulher por trás não não é grande mulher tem que ser tem não tem como muita coisa muita coisa tem que ter um apoio né professora em casa a gente não consegue ter essa eu não posso reclamar porque a minha marinesa é igual eu fico aqui manhã, tarde, noite madrugada se eu não tivesse mulher eu já não teria mais mulher a essa altura a esposa do Jacobus também é uma guerreira e faz tempo que eu não a vejo mas gosto muito delas das famílias de todos de todos nós somos amigos da época de Batuba né Jacobus a Júlia o Hugo a Laura e assim eu fico até arrepiada que legal fico contente que vocês gostaram alguém mais quer fazer uso da palavra ou podemos encerrar o nosso tá bom assim? tá bom assim parabéns o Zulfo por está gravado o professor para as gerações assistirem viu professor? parabéns e vou pedir vou pedir só uma palavra de encerramento do Reinaldo Júdice que está gentilmente até agora com a gente né? representando a diretoria foi ótimo eu gostei muito de ter acompanhado a homenagem ao professor Zulfo muito merecida achei assim uma apresentação especialmente essa parte final que o professor contou algumas coisas da família e tudo mais até me identifiquei com algumas coisas minha esposa também cuida de todas as minhas contas bancárias nunca sei quanto que eu tenho mas professor Zulfo parabéns a homenagem é mais do que merecida o senhor realmente é fantástico e fez a diferença muito obrigado muito obrigado a todos vai ficar gravado vai estar no nosso canal do LSI aí vamos colocar no site do LSI professor tenho certeza que essa nossa gravação vai ser ouvida por muitas gerações de LSI anos que vão acompanhar a gente no futuro professor muito obrigado o LSI por meio da escola politécnica agradece a presença das autoridades e a audiência dos canais virtuais e desejo uma ótima noite para todos tchau obrigado tchau